Olá galera voltamos aqui com nossa linda coleção HW Exóticos bom pessoal essa é a primeira coleção aí que eu tô fechando né tô super afim aí de fechar e como vocês podem ver tá faltando aí o carro número 6 para fechar a nossa bela coleção aí dessas lindas máquinas que se encontra aí muito bem feito a temos aqui a calma pessoal é uma Lamborghini mas não é a Lamborghini que a gente precisa a Lamborghini que a gente precisa é aquela linda máquina ali laranjada com detalhe preto e de já eu quero deixar aí um salve para o meu parceiro e Tiagão né Tiagão que tem um canal no YouTube aí o canal TM Hot Wheels né dá uma conferida aí e daí uma força para o nosso parceiro que desempenhou aí a procurar junto comigo a miniatura dessa huracã porém aquela laranjada que falta aí para coleção galera e o cara é muito gente boa tem desempenhado aí uma caça junto comigo a procura aí da sexta miniatura que falta aí para fechar essa bela coleção aí e eu tô super satisfeito aí com a parceria aí do meu companheiro aí Tiagão o cara gente boa muito simples humilde e tá aí nessa caça junto comigo a procura da Lamborghini é isso aí Tiagão salve aí tudo de bom para você parceiro e para sua família tamo junto bom vou mostrar aqui para vocês rápido aqui olha aí linda máquina os carrinhos se encontra aí com adesivo no farol da frente e atrás né que me deixou super muito animado a fazer aí essa coleção tá aí nós temos aqui também essa linda máquina também tá muito detalhado olha aí tem uns farol e traseiro com a a placa né também tá show de bola essa linda máquina aqui a gente tá cansado de ver ela aí na loja já postei vários vídeos direto da loja a gente vê muito dela mas a minha Lamborghini nada até hoje com esse aqui é show de bola já mostrei para vocês é uma linda máquina um Porsche já abri um aí para o Edu e esse vai ficar fechado aí nessa coleção que eu quero fechar em breve show de bola esse carro aqui já saiu branco já vi dele branco e já vi aí que vai sair em 2017 agora nesse ano que a gente se encontra vai sair um azul metálico e eu pretendo pegar os dois porque esse carro que é bonito em olha aí o branco ficou show de bola em breve eu vou trazer e para vocês conferir essa linda máquina preciso de achar mais uma como eu falei para vocês eu quero fazer aí do velozes e furioso 8 que se encontra lá com teto todo vermelho aqui é preto tá show de bola também esse carro bacana tem aí o farolzinho trazer esse Porsche galera eu não sou muito fã de Porsche que nem eu falei para vocês mas eu vou a caça desse Porsche verde galera tá show de bola tem ele verde que vai sair aí galera eu já vi aí os gringos mostrando ele tá show de bola vou procura do Porsche Porsche verde e vou pegar mais um desse vermelho quando eu achar e é isso aí galera e dois verde show de bola também eu achei amarelo galera mas eu não trouxe eu devo ter mostrado aí no vídeo para vocês direto da loja quem quiser só dá uma conferida aí nós temos aqui essa máquina eu já abri uma para o Edu também quem quiser dar uma conferida a gente abrir nessa máquina aí para o Edu só entrar aí na playlist aí abrindo miniaturas com Edu ou dá uma procurada aí galera bom uma linda Lamborghini show de bola essa coleção merecia mesmo duas Lamborghini né como vocês podem ver ali ó outra máquina e só falta você em vamos a caça 2017 a procura dessa Lamborghini galera isso aí e ainda tem aí um parceiro que tá me dando uma moral aí para achar essa Lamborghini bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo tá aqui a Lamborghini é show de bola pena que não é alaranjada com a faixa preta em cima essa aqui é lindona hein lindona demais eu curto demais essa aqui é isso aí pessoal um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo espero que o próximo vídeo seja trazendo aí essa máquina para nossa coleção e fechando aí a coleção HW Exóticos fui